Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Chegou mais um pedido da Natura, do Ciclo 3. Esse pedido eu passei somente o mínimo mesmo de 80 pontos, referente a essa revistinha, né, que os essenciais estavam com um preço muito bom. Aqui tá minha notinha. Veio uma caixa pequena, que foram poucos produtos, e eu já abri ela aqui pra facilitar. Eu peguei um refil do hidratante Frutas Vermelhas, uma caixa do sabonete Alecrim Sálvia, um Delcorporal Natura Homem, Eu peguei dois essenciais tradicionais, um sabonete líquido Mamãe Bebê, uma caixa de sabonete Mistureba, um desodorante em creme erva-doce, um Delcorporal do Biografia, E peguei aquele kitzinho de sabonete, do Bi Maracujá, que vem dois, cremoso, um esfoliante intenso e um esfoliante suave. Então é um kitzinho aqui. Aí veio, esse daqui eu troquei nos pontos, que não tinha sacola disponível, e vieram seis amostrinhas do essencial. Aqui veio também um cartão, contém um cartão Natura Saúde, consultoria de beleza, depois eu dou uma olhadinha que é isso. Veio mais um folhetozinho. Veio o Espaço Natura do Ciclo 4, o Espaço Natura do Ciclo 5, Minha Natura do Ciclo 4, e Minha Natura do Ciclo 5. Então foram esses meus pedidos. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!